Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham visto o outro vídeo que eu postei de madrugada, de ontem e foram tantas imagens bonitas feitas pelo drone, pilotado pelo Júnior Fischer, que eu vou colocar mais imagens aqui separei um pouco para não ficar um vídeo muito grande, mas a qualidade das imagens feitas por ele o setup que ele coloca, o ajuste de câmera, dos princípios da fotografia, da captação de imagens, ISO, abertura, exposição foram imagens muito bonitas e também a movimentação que ele faz com o drone está sendo um aprendizado muito grande para mim isso então eu vou mostrar para vocês hoje aqui, vou fazer um vídeo agora, pegando o resto das imagens que eu não coloquei no vídeo de ontem outra coisa importante, aqui em Apiaí, Vale do Ribeira, existem algumas coisas que vale a pena a gente conhecer e se possível, pessoalmente, não só pesquisando no Google ou vendo os vídeos mas se você tiver a oportunidade de um dia vir para cá, vale a pena conhecer as cavernas que eu já falei no outro vídeo, a maior abertura de boca de caverna do mundo está aqui a maior concentração de cavernas do mundo está aqui a gente desce para Iporanga, né? e ali está o Petar, que é o Parque Estadual do Alto do Ribeira que pertence aqui à nossa linda região e vale a pena passar por aqui outras coisas importantes que nós temos aqui em Apiaí é o pastel encapotado que eu vou tentar encontrar aqui depois vou sair pelas ruas e ver em qual bar que a gente consegue encontrar para aqueles que não tem problema com azia, é comer e passar bem agora aqueles que tem, é comer e passar mal mas é muito bom esse pastel, tá? na minha infância eu comia demais é o encapotado é o pastel de farinha de milho depois eu vou tentar sair aí e tentar encontrar algum para a gente, pelo menos, mostrar para a gente, pelo menos, mostrar e para a gente, pelo menos, mostrar e também, pelo menos, mostrar um pouco, mostrar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal